Olá, meu amigo, minha amiga. Eu sou o delegado João Lins, delegado titular e responsável pela Delegacia de Investigação de Homicídios aqui da cidade de Garanhuns. Venho aqui fazer alguns comentários sobre os resultados que a delegacia vem apresentando neste ano de 2016. Apesar dos homicídios ocorridos aqui na cidade, nós temos uma taxa de resolução de mais de 50%, ou seja, mais da metade dos homicídios consumados ocorridos aqui na cidade de Garanhuns já foram resolvidos e seus inquéritos devidamente encaminhados ao Poder Judiciário para que seus autores sejam responsabilizados. Nesses últimos dias, quem tem acompanhado o trabalho da delegacia verificou que nós temos efetivamente atuado imediatamente após o crime, como foi o caso ocorrido lá na comunidade do Castanhinho, em que nós finalizamos o inquérito, pedimos a prisão do autor e cumprimos o mandado de prisão. Nós também atuamos lá na cidade de Angelim, em que o marido matou a mulher naquela cidade. Nós nos deslocamos para lá, fizemos as investigações iniciais e conseguimos prender o autor ainda em flagrante. Nesses últimos dias, nós também prendemos a mulher que matou o marido aqui na cidade de Garanhuns, nós prendemos e atuamos em flagrante, o inquérito foi finalizado e ela já se encontra presa em Buíque. Todos esses resultados apresentados pela delegacia mostram o esforço dos policiais que compõem aqui a Delegacia de Investigação de Homicídios da cidade de Garanhuns. Mas nós também temos a ajuda da comunidade e pedimos que essa ajuda continue para que efetivamente nós possamos finalizar os outros inquéritos que ainda estão em andamento. Nós também estamos prendendo vários autores de homicídio de inquéritos finalizados no ano de 2015 e agora também no ano de 2016. Agradecemos aí o acompanhamento de todos com relação ao nosso trabalho, aos elogios feitos nas redes sociais e esperamos continuamente essa ajuda da sociedade para que nós possamos efetivamente continuar trabalhando e dando resultado aqui na cidade de Garanhuns. Obrigado a todos.